A polícia do Rio de Janeiro não tem dúvidas de que o entregador Matheus Fernandes, agredido dentro de um shopping por PMs, foi vítima de racismo. O caso será encaminhado agora ao Ministério Público. Hoje houve protesto em frente ao shopping na Zona Norte. Os motoboys fizeram um buzinaço em frente ao shopping, em apoio ao colega entregador. A tarde, Matheus chegou à delegacia, acompanhado da mãe e do advogado. Ele negou que soubesse o significado do que está escrito no boné. Durante o depoimento, na tarde de segunda-feira, os policiais investigados pela agressão a Matheus afirmaram que o boné foi o principal motivo para abordarem o jovem na última quinta-feira, dentro do shopping Ilha Plaza. O rapaz foi ao local trocar um relógio comprado para o Dia dos Pais, quando foi agredido. Os PMs afirmaram que a inscrição e o desenho do personagem Hulk, da história em quadrinhos, são uma referência ao traficante Gilberto Coelho de Oliveira, morto no ano passado. Ele era um dos chefes do tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, bairro onde fica o shopping. As imagens estão aí, sabe? Ele já sai da loja mostrando documento, mostrando relógio, mostrando tudo. Não tem necessidade. E para que desminuir a imagem do garoto dessa forma? O delegado disse que vai concluir a investigação nesta quarta-feira e, em seguida, enviar o inquérito para o Ministério Público. Ele não tem dúvidas de que houve crime de racismo. Para a polícia, o Matheus foi abordado daquela forma, em virtude da cor da sua pele. Tenho certeza, se ele fosse um rapaz branco, louro, de olhos azuis, e levasse um telefone, um relógio na mão com a nota fiscal, ele jamais seria abordado da forma que foi. Os investigadores também descobriram que os PMs foram contratados por uma empresa que presta consultoria de segurança para o shopping Ilha Plaza. E que pertence a Marcelo Corbage, que é major da corporação. A PM abriu uma sindicância para apurar se a empresa tem permissão para esta atividade. Diante da repercussão do caso, a polícia vai ouvir o depoimento do produtor de eventos Tiago Silva, que afirma ter sido alvo de racismo no mesmo shopping no ano passado. As pessoas não querem saber se você trabalha, não querem saber se você tem condições de estar ali dentro daquele shopping para poder comprar alguma coisa. Negro e pobre não tem direito nenhum nesse Brasil.